Você não vai ser um atleta de alto nível? Não, tudo bem, não sou. O que que eu tenho que fazer? Foi na pegadinha que todo o pessoal acha que é seed. Exatamente. No final o resultado quase sempre é o meu time saindo com a vitória. Hoje eu tava me inspirando. Que ele é um fenômeno com isso aqui na mão, você já sabe. Com isso aqui na mão, você provavelmente que a gente também já sabe. Mas e um dia na vida de um dos melhores mesatenistas do mundo? Já parou para pensar como é que é? É isso que a gente vai mostrar aqui, diretamente da Alemanha. Um dia na rotina de Hugo Calderano, uma das maiores esperanças de medalhas do Brasil lá em Paris. Fala Hugo! Tudo bem? Tudo certo. Obrigado por receber a gente do COBE aqui em, qual é o nome da cidade? Oxenhausen. Oxenhausen, mais ou menos uma hora e meia de Munique aqui na Alemanha. Por que que a gente tá aqui? É aqui que você se prepara. Fala um pouquinho sobre o que que a gente tá fazendo aqui. É, eu vim pra Oxenhausen em 2014, pra treinar aqui, pra jogar na Bundesliga pelo clube. E me desenvolvi aqui como atleta e como pessoa também, né? Muitos quilômetros longe da minha família, da minha casa, do Brasil. E isso se tornou a minha casa, né? Por muitos anos. E é aqui a minha base de treinamento. E não é diferente agora antes das Olimpíadas. São cerca de 10 anos aqui já. Você gosta de viver aqui, de tá fazendo a sua preparação aqui? Fala um pouco sobre a sua relação com a cidade, com o país, enfim. É uma cidade muito tranquila, né? A gente só tem 8 mil habitantes. Pô, e tranquila nisso então, né? E não tem muita coisa pra fazer, mas ao mesmo tempo isso te permite focar bastante no tênis de mesa, né? A única coisa que tem pra fazer aqui. Mas eu gosto dessa vida tranquila, eu tenho os meus objetivos. Acho que o que é legal também é que todos os atletas que vêm pra cá sabem por que eles estão aqui. E é pra evoluir no esporte. A gente vai acompanhar o dia do Hugo Caldeirano. Começa com um treino logo cedo, né? Agora de manhã, a gente vai lá acompanhar com você. Pode ser? Vamos lá. Então, vambora. Tchau. 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 Fim de treino da manhã do Hugo Calderano aqui na Alemanha. Aqui tá tranquilo, mesa vazia, silêncio, mas na hora do treino o bicho pega, né? É muita intensidade, vocês dão dezenas e centenas de ataques, golpes, enfim. É um treino muito intenso que vocês têm na modalidade, né? É uma característica do tênis de mesa, mas acho que principalmente minha, né? Eu sempre procuro treinar com muita intensidade, com muita intensidade parecida à competição, ao jogo. E é, o treino inteiro assim, tem que tentar aguentar essa intensidade pra na hora do jogo você estar preparado. A gente tava conversando aqui que você troca de camiseta quatro, cinco vezes durante o treino. É muita coisa, acho que mostra o tanto que você sua e o tanto que um treino é quase com a intensidade de um jogo mesmo, né? Sim, muitas vezes você termina o treino até mais cansado do que um jogo, né? Claro que no jogo você tem ainda mais a parte mental, o foco, a atenção da competição. Mas sim, principalmente no verão, né? Eu troco muitas camisas quando faz calor e a gente se desgasta bastante. Esse treino de agora você fez com um atleta francês, que também tá ali, entre os melhores do mundo. Fala um pouquinho sobre a sua equipe aqui. A gente tá em Oxenhausen, né? Como você falou. Fala um pouco sobre essa equipe. Tem atleta de tudo quanto é lugar do mundo, tem gente da China, da França. Enfim, conta um pouquinho daqui do seu time na Alemanha. Aqui a gente sempre teve uma diversidade de países muito grande, né? Tem gente de muitos países diferentes. Muitos já foram embora, tinha até mais nacionalidades. Mas é muito legal isso também. Até me ajudou a aprender vários idiomas diferentes. Que são quantos? A gente vai falar sobre isso. Mas pra frente são sete? É. Ainda tá no sete? Cinco fluente e mais dois intermediários. Português, inglês, espanhol. Francês, alemão. Alemão. Fluentes. Sim. E italiano e chinês no nível mais intermediário. Imagina qual seja o nível intermediário. Agora, olha só. O treino de altíssimo nível, nem se fala dos atletas que tem aqui, mas eu senti falta de você ter um jogador mais experiente treinando com você aqui, porque a história que eu tenho na mesa do meu prédio, ninguém tira. Então, eu posso tentar pegar uns... Eu vou colocar cinco saques. Pode ser? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo? Vamos. Então, vamos lá. Primeira dúvida que eu tenho. É ridículo eu pegar na raquete assim? Porque é como eu sempre peguei. Se você se sente melhor, pode ser. Então tá bom. Você não vai ser um atleta de alto nível. Não. Tudo bem. Não sou. No meu prédio, tá bom. Mas tudo bem. Assim é como eu vou melhor. Só bater uma bolinha, a gente... Bater uma bola? Vai. Vamos lá. É diferente essa raquete, hein? É mais rápida. É. Tem que bater mais devagar. Olha. Por que a minha bolinha tá subindo tanto? Porque eu sou ruim, né? O material do profissional é bem diferente do que a gente tá acostumado a ver em clubes assim, que tem uma mesa de ping-pong ou em condomínio, né? Eu tô percebendo isso de verdade, assim. Você sente muito mais o efeito, a bola vai bem mais rápido. Acho que eu vou passar vergonha aqui. Aí já tá se adaptando um pouco melhor, né? É, porque eu já não tô esperando a bola na direção certa aqui. E aí ferrou. Vamos pros saques agora. Vamos lá. Cinco, hein? Vamos ver se eu... Tá. Pode ir lá? Pode. Vamos embora. Eu tô colocando o efeito pra lá. Eu tô percebendo. Agora eu vou botar o efeito pra baixo. Pra baixo? Tá. Te dá a dica, hein? Vai. Foi pra baixo. Agora pro outro lado. Tá. Vamos embora. Agora pra onde você quer? Pra quadra. É, sem efeito. Aí, ó. Aí, eu consegui. Pode sacar a sério. Não deu. Também não deu. O que eu tenho que fazer? Primeiro pegar direito na raquete, né? Mas mesmo assim dá pra devolver o saque. Eu teria que fazer, tipo... É, você tem que ver o efeito que eu coloquei na bola. Ah, tá. E adaptar de acordo com o efeito que eu coloquei. Mudar o ângulo da raquete e o jeito que você toca na bola. Fácil, né? Isso aí é simples. Mas isso aí vem com muito treino, né? Difícil eu te explicar. Claro. Mas eu poderia tentar, se eu sacar esse saque assim, com o efeito pra cá, você tem que fechar um pouco a raquete. Tem que colocar como se fosse pra cá? É. Então vai, vai o efeito pra lá. Tenta fechar bastante. Tipo assim. Aí, ó. Já melhorou. Já foi mais pra cá. Agora só tá indo muito forte. É. Peraí que eu ainda vou acertar a mesa. Pô. Eu tenho certeza que a bolinha vai na mesa. Aí. Pronto. Sabia. Precisava dessa moral do profissional pra eu conseguir acertar. Vamos pra última, pra gente continuar acompanhando o dia do Hugo aqui. Pra onde vai agora o efeito? Agora eu vou colocar pro outro lado. Eu tenho que jogar pra lá. É. Tem que fechar principalmente o ângulo da raquete. Aqui agora. É, mas fecha mais, assim, na hora de ir. Pro outro lado. Isso. Aí. Ó. Olha lá. Viu? De qualquer forma, aqui está a minha raquete. Eu vou ficar na apresentação, na frente das câmeras. Vamos continuar acompanhando o dia do Hugo Caldeirano aqui na Alemanha. Porque, apesar do meu histórico, na mesa do meu prédio, o tênis de mesa não é o meu forte. Vambora. Depois do treino da manhã do Hugo, já estamos almoçados e a gente veio dar uma passadinha aqui na casa dele pra mostrar como é que é também a vida dele fora das competições, né? Fora lá do tênis de mesa, mostrar um pouquinho da intimidade de Hugo Caldeirano. Inclusive, aqui na sua sala, a gente vai fazer um tour por aqui, porque tem um monte de coisa que você faz da vida além de jogar tênis de mesa. Certo? Vamos começar por onde? Vamos começar pelo fundo. Mesa de xadrez. Duas, é isso? Aquela ali também vale. É. Você gosta de jogar muito, aliás, inclusive, todo mundo sabe que o Caldeirano tem inúmeras habilidades e aí aqui estão algumas delas. Vocês jogam muito lá no ginásio? Também tem. Também tem, né? Como é que é? Você gosta? Aprendeu quando? Fala um pouco sobre isso aqui. É, eu gosto bastante de jogar. É difícil jogar em casa, né? Porque precisa de mais alguém pra jogar, então eu costumo jogar mais online. Esse aqui acaba ficando um pouco mais de decoração, né? Aquele foi um presente, o outro tabuleiro, que é um pouco mais... Você vê as peças são bem desenhadas, não só as clássicas, assim. Mas é um passatempo. Comecei a gostar, a jogar, a acompanhar, a aprender um pouco mais sobre o xadrez e gosto bastante, acho que ajuda a trabalhar o cérebro. É, eu ia perguntar sobre isso. Você falou, é um passatempo, mas tem muita gente que fala do xadrez como uma coisa pra ativar raciocínio, pensamento rápido. O seu já é muito bem desenvolvido, mas é uma coisa que também você acha que te ajuda de alguma maneira? Acho que todas as coisas diferentes que eu faço me ajudam de uma certa forma, não diretamente no meu tênis de mesa, mas eu acho que pode abrir minha mente, me deixar pensar de formas diferentes. Acho que tudo isso pode contribuir pra mim como atleta e como pessoa. Muito bem. Aqui, nas paredes, principalmente aqui, né, é uma camiseta com fotos de um momento especial seu relacionado aqui à cidade e ao time da cidade que você defende, né? É, eu joguei no Clube Oxenhausen de 2014 até 2021 e acabei voltando agora, em 2023. Mas eles fizeram uma homenagem pra mim, com várias fotos, assinado por todos os membros do clube e da equipe também. Foi uma homenagem bem legal pra eu lembrar também os bons momentos que eu tive com o clube. Aí, isso aqui é decoração só ou você toca? Eu aprendi a tocar, acho que durante, quando começou a Olimpíada, eu comecei com o ukulele. Eu tinha comprado um, acho que em 2018, mas acabei que nunca, nunca tive tempo, nunca tive tanta vontade de aprender. Aí, depois, quando eu tive mais tempo, em 2020, assim, comecei a tocar. Gostei bastante e aí acabei comprando também um violão. Então, esse é um ukulele, né? Não é um cavaco, pra quem compra no Brasil, é um ukulele. E aqui é o violão também que você toca. E também é um passatempo aqui, pra descontrair, assim, pra me divertir, só de brincadeira mesmo. Agora aqui, acho que é o mais importante, né? Quantos troféus, quantas conquistas tem aqui? Vários importantíssimos, né? Quais são eles? Explica pra gente. Esses da frente aqui, são bem bonitos, né? São todos do circuito WTT, que é o circuito mundial do tênis de mesa. E esses grandões aqui são de campeão, de primeiro lugar. São quatro de contender, que é a primeira categoria. Depois, esse daqui é do star contender, que é a segunda categoria. Aqui também, vice-campeão de star contender. E esse aqui é o mais recente, que é vice-campeão do Champions, que ainda é uma categoria... Que foi aquele recente... É, na Coreia, todos os 32 menores do mundo participam. Agora, olha só, eu estou vendo aqui um globo. Quando você participou do Cobcast, lá no ano passado, né? Lá no Rio, eu estava despreparado pra essa informação de que você sabe todas as capitais do mundo, dos países do mundo. Mas dessa vez eu vim preparado, tá? Eu vim preparado, eu fiz uma listinha rápida. Deixa eu vir pra cá por causa da luz, pra ficar mais fácil. Pra não poder roubar ali, olhando o globo. Exatamente, e pra eu ter países que são mais difíceis, tá? Tá bom. Algumas pegadinhas e alguns que são mais difíceis. É uma lista, pra não ser 10, porque 10 é muito normal, 12 países. E a gente vai ver se está na sua mente, ok? Vamos lá. Podemos começar? Vamos lá. Vambora. África do Sul. Tem três. São três capitais? Três capitais. Aí ele já me pegou na primeira. Pretória. Já acertou na primeira. Cidade do Cabo e Blomfontein. Joanesburgo não está na lista. Não está na lista. Muito bem. Austrália. Canberra. Canadá. Ottawa. Tá ficando... Você foi na pegadinha aqui. Foi na pegadinha. Que o pessoal acha que é Cidre. Exatamente. Costa do Marfim. Tem duas também. Abidjan e Yamasocro. O cara sabe não só as capitais oficiais, mas todos os países que tem vários capitais. Mas vamos embora. Emirados Árabes. Todo mundo conhece. Todo mundo vai passear onde? O pessoal vai passear mais em Dubai. Mas não é a capital. E a capital qual é? Abu Dhabi. Abu Dhabi. Muito bem. Nigéria? Nigéria é Abuja. Abuja. E a Suíça? O Alpe Suíço, né? Chocolate. Onde é? Todo mundo vai também. O pessoal vai para Zurique. Mas a capital é Berna. Tá. E na Turquia? Famoso também. Famoso é o Istambul. E aí? A capital é Ankara. Pelo amor de Deus. Não é possível. Tudo bem. Agora a gente vai apelar. Belize. Belmopan. Não é possível. Gâmbia. Gâmbia. Banju. Não tenho mais o que falar. Mas tudo bem. Vamos terminar. Mianmar. Essa também, não sei se foi de propósito de pegadinha, mas se eu não me engano mudou há pouco tempo a capital. Ah, é? Então pode ser que nossa lista esteja desatualizada, mas qual que você tem? É Naipidó. Exatamente. Mas há alguns anos atrás era Yangon. Inclusive é a maior cidade do país. É, eu sempre soube sobre essa cidade de Mianmar. Depois que mudou não estava tão atualizado, mas o seu chip está tão atualizado quanto a nossa lista, expliquei rapidamente. Bom, você já tenha contado lá no Cobbcast como começou essa habilidade incrível que você tem também. O meu pai sabia e sabe todas as capitais dos países do mundo e quando eu era pequeno eu achei isso bem legal. A gente foi, inclusive, participar de um daqueles quizzes que tinha antigamente. E acho que era, perguntaram, uma das perguntas era a capital do Suriname e ele sabia a resposta, foi, salvou a equipe lá. Eu achei isso bem legal, acho que eu, e aí eu decidi aprender, peguei um Atlas, fui aprendendo todas as capitais. Um dia eu vou participar de um quiz e eu vou ter que salvar a minha equipe e aí você conseguiu. E aí eu fui pegando gosto também por geografia, países, também sei a localização dos países no mapa, muitas das maiores cidades de todos os países do mundo, então eu gosto bastante de... Então a capital é só uma parte do seu conhecimento geográfico, você sabe também localização de fato, é uma coisa que você gosta muito, assim, então é... Sim, sim. A geografia é um negócio que você gosta muito. Bom, não deu para a gente mais uma vez, eu parei, foi a segunda vez, o Caldeirano deu mais um show no conhecimento geográfico, mas tudo bem, agora a gente vai ali para aquela sua estante que também tem vários outros objetos que você utiliza na sua vida e tem como passatempo ou tem como habilidade especial. Vou começar pelo mais simples, vôlei, você jogava vôlei, né? Sim. Eu comecei praticando vôlei e tênis de mesa, também fiz um pouco de atletismo e agora gosto de brincar também de vôlei sempre que eu tenho um tempinho. Mas você chegou a fazer parte, não sei se do atletismo ou do vôlei, que você chegou a fazer parte de equipes de verdade, digamos assim, que você treinava sério, isso quando que foi, como é que era? É, eu jogava na categoria mirim, o campeonato carioca no vôlei e fui parte da seleção carioca também e no atletismo, no salto em distância eu fui campeão carioca no pré-mirim. E aí a gente tem o que, sei lá, duas, três bolas aqui, mas você costuma brincar, porque tem o basquete lá no clube, mas você brinca de vôlei de vez em quando assim ou não? Às vezes um pouco no aquecimento também, eu inclusive levo essa bola, mas tem algumas bolas lá também, a gente aquece jogando um pouco de vôlei, jogando basquete, fazendo coisas diferentes, sempre um clima bem descontraído também no aquecimento ou depois do treino e sempre tem alguma atividade diferente envolvida. Inclusive quem tá aqui, ó, nosso mascote Ginga, fala um pouco pra gente sobre a sua expectativa para os Jogos Olímpicos que estão chegando, você chega num nível altíssimo entre os melhores do mundo no tênis de mesa, fala um pouco sobre o que você tá esperando, o que você almeja para esses Jogos Olímpicos que estão chegando aí. Com certeza o meu grande objetivo é conseguir uma medalha, eu vou fazer tudo o que eu puder para chegar muito preparado para brigar por essa medalha, é claro que eu não posso controlar o que os meus adversários vão fazer, a concorrência agora no tênis de mesa é muito alta, tem vários atletas também que vão estar brigando por essas medalhas, mas com certeza a expectativa é grande, eu vou focar no que eu posso controlar para chegar com as maiores chances possíveis. Terceiro Jogos Olímpicos que você vai jogar, né? Como você chega para esses Jogos com relação ao que você viveu nos Jogos anteriores? Mais experiente com certeza, mas você se vê mais maduro? Como é a diferença que tem de você hoje enquanto jogador para aquilo que tinha nas competições anteriores nos Jogos Olímpicos? É, nos meus primeiros Jogos no Rio eu ainda era mais ou menos 50 do ranking mundial, então era bem novo ainda, tinha 20 anos e seria muito difícil brigar realmente por uma medalha. No final eu cheguei mais perto do que acho que todo mundo poderia pensar, né? Alcancei as oitavas de final com boas chances de passar para as quartas. E você tinha quantos anos? 20 anos. 20 anos. É, mas foi uma experiência incrível jogar em casa com a torcida. E você é do Rio, né? Sou do Rio, minha cidade e acho que a partir dali o tênis de mesa começou a ficar um pouco mais conhecido também, o pessoal começou a acompanhar os nossos resultados. Então foi uma grande campanha, oitavas de final no Rio nas minhas primeiras Olimpíadas. Ganhei de dois adversários que estavam acima de mim no ranking mundial, então foi excelente. Depois em Tóquio já foi bem diferente, cheguei como top 10 do ranking mundial com chances reais de brigar por uma medalha, era o cabeça número 4 nos Jogos. Cheguei bem perto ali, acabei perdendo nas quartas de final, num jogo muito disputado também com boas chances de passar para a semi. O que já foi uma evolução com relação ao Rio, né? Sim, foi inclusive o melhor resultado de um brasileiro na história das Olimpíadas, no tênis de mesa. E agora eu acho que eu tenho mais experiência, eu sou um atleta melhor em todos os aspectos, se a gente comparar com 3 anos atrás nesse caso, né? E estou há bem mais tempo entre os melhores do mundo, tenho mais experiência, mais títulos e acho que isso pode me ajudar, sim, na busca dessa medalha. A gente falou dos Jogos do Rio, dos Jogos de Tóquio, mas lá em Londres você participou do programa do COBE, né? O Vivência Olímpico. Você foi lá acompanhado a ligação, sentiu o clima olímpico, que é um programa que vai ter agora novamente em Paris. Você também participou dos Jogos da Juventude, desde lá também dos Jogos Olímpicos da Juventude, que você falou que ganhou a medalha. Fala um pouco sobre... Essa aqui é a medalha dos Jogos Olímpicos da Juventude 2014, medalha de bronze. Fala um pouco sobre essa sua relação com o COBE, né, de ter participado desse programa Jogos da Juventude, Vivência Olímpica, a importância desse tipo de trabalho, desse apoio para a sua carreira e para os resultados que você vem conquistando desde lá, 2013, 2014. Esse tipo de evento, de missões do COBE, né, são as coisas que me movem bastante, né, multiesportivo, quando você tem contato com toda a delegação, todo o staff do COBE e outros atletas de outras modalidades também. Eu gosto bastante de participar desse tipo de evento e com certeza me ajudou bastante já em Londres ter começado a sentir essa experiência de como é estar na Vila Olímpica, depois nos Jogos Olímpicos da Juventude também participar de uma competição, assim, realmente brigando por um resultado, por uma medalha. Acho que isso me ajudou também para o futuro, no Rio, em Tóquio e em todos os outros eventos dos Jogos Pan-Americanos também. E com certeza o COBE sempre me apoiou e sempre me deu muita força e eu sempre senti que tinha todo o apoio que eu precisava nessas missões. Agora é o seguinte, a gente passou ali por todas as suas outras habilidades, a gente falou de Olimpíada, tênis de mesa, mas tem aquela que todo mundo sabe que você é também incrível, que é cubo mágico, que tem aqui, a gente está vendo aqui três, dez mais ou menos cubos mágicos, que isso aqui não é nada, tem mais esse aqui, que isso aqui não é nada da sua coleção, certo? Elas estão guardadinhas, mas são quantos cubos que você tem? Qual é o tamanho da coleção de cubos mágicos que você tem? Eu acho que tenho perto de cem cubos que eu fui acumulando ao longo dos anos, de vez em quando eles têm uma nova tecnologia. Atualização, atualizaram o cubo mágico. Exatamente, eles começaram a botar imã no cubo para você ter mais facilidade de resolver, e aí de vez em quando eu digo, ah, vou experimentar esse daqui, e aí virou uma coleção mesmo, várias formas diferentes, vários tamanhos diferentes, e é um hobby também. Você pega um para fazer para a gente aí, só para a gente ver. Um normal, né, o 3x3. Peraí, deixa eu cronometrar aqui para eu ver. Embaralhar. Vamos no já? Vamos. Então vamos lá. Um, dois, três, já. Dez segundos e oitenta e quatro centésimos, isso é uma loucura. Gabriel Barão, você consegue em quanto tempo? A vida toda. A vida toda. Eu a vida toda também não consegui, você desenvolveu uma técnica para isso, ou você pegou uma técnica que é... É, tem métodos, diferentes métodos, eu uso o método mais comum, e também tem método mais básico, método mais avançado, que você tem que saber mais algoritmos diferentes, só que você consegue resolver em menos tempo. Menos tempo do que isso também. Qual que é o recorde mundial, você sabe? É, três segundos e treze. É. O meu é cinco e... Cinco ponto três. Porque aqui você está também, foi pego desprevenido, fora de forma, sem aquecimento. Dez aquelas desculpas. Mas é impressionante. Agora a tarde tem mais treino, é isso? Tudo varia bastante, mas hoje eu decidi que ia treinar dois vezes. Então, vambora acompanhar o segundo treino do Hugo Caldeirano, aqui em Oxenhausen, na Alemanha. Então, vambora acompanhar o segundo treino do Hugo Caldeirano, aqui em Oxenhausen, na Alemanha. Fim do dia do Hugo Caldeirano, já são mais de oito da noite aqui na Alemanha. Sol ainda batendo por aqui, mas acabou. Mas antes de falar sobre o seu dia, a gente precisa falar sobre o seu desempenho no basquete. Espetacular. Assistência, bola de longe, bola de três, toco. Toda vez que você joga basquete aqui assim, você dá esse show? É, a gente gosta bastante de usar o basquete ou outros esportes para o nosso aquecimento aqui. Para descontrair um pouco, eu acho que também ajuda na parte de coordenação. E nem sempre é assim, mas no final o resultado quase sempre é o meu time saindo com a vitória. Pelo jeito, por causa sua, porque hoje você estava inspirado, certo? Hoje eu estava bem inspirado. Deu para perceber. Como vocês viram aí, agora um dia muito corrido começou bem cedo. Você teve treino de manhã, treino de tarde, musculação, aquecimento, basquete. Enfim, tudo isso é um dia, uma rotina muito puxada de atleta e acho que é um esforço que vale muito mais ainda quando é ano olímpico. Em busca desse objetivo principal, é um esforço que vale muito a pena. É, com certeza é muito importante esse trabalho diário. E é isso que faz a diferença na hora do Vamos Ver nos Jogos Olímpicos, principalmente, quando você está disputando aquela medalha. Claro que nada disso é uma garantia, mas você tem que se preparar da melhor forma possível para se dar a maior chance de medalha. Hugo, obrigado por ter recebido a gente. Foi um prazer passar esse dia com você aqui na Alemanha. E a gente se vê em Paris, se Deus quiser, com uma medalhinha para o Brasil, certo? Com certeza, a gente se vê lá. Hugo Caldeirano, mais um grande nome do time Brasil aqui no Vida de Atleta Rumo a Paris. Hugo Caldeirano, mais um grande nome do time Brasil aqui no Vida de Atleta Rumo a Paris.